No Iphone 13 é só stories da nossa vivência É muita mídia, nós sacando, mas na viséria da agência é 0KM Pode ficar se mordendo que não vai passar o estado, então não se treme E na cunha joga o tag, colombinha, pote pa que vai baquear Vai bater uma brisa, é bom que eu esqueço dos problemas que eu passei na vida Eu sei que era foda nós nessa louca vida E nós evoluiu, se antes ela nem me olhava, hoje quando eu passo ela faz pincel Sabe que o mundão girou, tá interessada, fica impressionada com o ronco da S&U Agora a rato já caiu, só quer curtição, não quer relação, só quer ver o mundão Hoje tem bailão, já separou o kit top pra chamar atenção Olha como ela chegou no pião, é que ela quer só usar fé Pois até lente nos dente, pois até lente nos dente É que ela foi inteligente, se montou e ficou mais pra frente Sempre foi independente, faz presença na regente É o Minha Cachurrão É o Minha Cachurrão É o Minha Cachurrão